Olá pessoal tudo bem espero que sim sejam bem-vindos ao canal Mano Drive TV hoje irei mostrar para vocês como desativar o Windows Update às vezes você quer desativar por conta de você não querer perder a sua ISO modificada aí né o seu Windows modificado alguma configuração né então sem mais delongas vamos ao vídeo você vai clicar aqui na barra de tarefas com o botão do mouse vai gerenciador de tarefas você vai em serviços depois você vai abrir serviços depois de abrir serviços você irá aí no Windows update aqui entendeu aqui nos update tá você não entendeu faz o vídeo você vai dar dois cliques com o botão direito vai tá desativar tá manual exemplo né aí aí você vem coloca aí desativado aplicar ok e é isso galera agradeço carinho da audiência tamo junto oi